Olá, meu caro, bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal. Estamos vivendo aí uma temporada muito fria, que tem comprometido a garganta de quem realmente precisa usá-la como instrumento. Vivemos um momento aqui muito gelado, aqui no meu interior de São Paulo, chegou a fazer 4 graus, então para nós aqui isso é uma temperatura extremamente extravagante, já que a gente é acostumado com 35, 45 graus, e chegamos aqui a 4 graus. Mas, apesar disso, estamos aqui na luta para fazer mais um vídeo para você. E eu encontrei com alguém outro dia, e a pessoa falou assim para mim, Pastor João Flávio, explique-me, por favor, qual é da Igreja Adventista? Qual é o jogo deles? Que jogo estranho é esse que eles jogam? Uma hora eles fingem que são evangélicos, uma hora eles falam que os evangélicos não são nada, ou não significam nada, ou são perdidos. Afinal de contas, qual é a deles? Então, nesta oportunidade, eu vou passar dois pequenos vídeos que mandaram para mim, dois pequenos vídeos, com algumas estrelas da Novo Tempo, comentando sobre isso. E um dos vídeos é de um líder adventista, ele é um tanto proscrito ou renegado no meio dele, mas ele fala, ele defende o adventismo, ele está dando uma entrevista para o pastor César Cavalcante, e quando você ligar os dois pequenos vídeos, você ouviu um, depois ouviu o outro, você vai começar a entender. E aí, quando eu ler para você, novamente, aqui mais algumas coisas que a Hélia White pensa das nossas igrejas, aí nós vamos fechar os silogismos. O silogismo é uma, duas, três ideias concatenadas, complementando-se até que a gente tenha uma ideia padrão. Então, eu quero que você apenas observe o que eles falaram, a síntese que eu vou colocar aqui da própria Hélia White, é como se a Hélia White, ela ouvisse tudo isso, ela falasse, olha, eu vou dar uma opinião, e aí você ouvisse a opinião dela, embora o que ela fala não é opinião, o que ela fala é sacrosanto do mesmo nível que as sagradas escrituras. Mas, eu vou mostrar tudo isso para você depois da nossa vinheta. Fica comigo. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, estamos chegando aí a um número razoavelmente considerável, já estamos passando de 60 mil inscritos, se queremos chegar aos 100 mil inscritos, não custa nada, se inscreva no nosso canal, se quiser, liga o sininho, se não, passe aqui todo dia, porque a gente tem sempre alguma coisa nova para você, alguma pesquisa, alguma descoberta, então vale muito a pena ficar conectados aqui no CACP Vídeos e também no site do cacp.org.br. Mas eu prometi para vocês um silogismo de ideias aonde você vai chegar a uma conclusão muito óbvia. Vou soltar o primeiro vídeo aqui para você. Posso falar um negócio? Pode, pode falar, depois eu vou apertar um pouquinho mais vocês. Eu não sei se a indignação é a palavra certa com essa questão, porque eu também, de vez em quando aí, apoio porque eu chamo os espíritas de irmãos. Aqui no Namir a mesma coisa, nós chamamos os espíritas de irmãos e já querem bater. Não, eles são evangélicos. Até a Deus, nós chamamos de irmãos aqui. Então veja aí que você ouviu aí uma reunião de confraria entre os estrelas da Novo Tempo, né? E eles dizendo que chamam de irmãos tanto os espíritas quanto os ateus. Então ateus e espíritas eles chamam de irmãos. Agora, vamos ouvir um outro pensador, um outro líder adventista, que sempre aparece lá na HIT, falando em nome dos adventistas, dizendo que realmente a instituição, igreja adventista do sétimo dia, pensa dos demais evangélicos. Eu vou soltar aqui para você. Uma outra coisa. Em relação à questão de que as outras igrejas são falsas, sim, o adventismo entende isso, é exatamente isso. Todavia... Para o adventismo, a igreja batista é uma igreja falsa e verdadeira. Sem dúvida, é tudo Babilônia. Tudo Babilônia. Então vejam, senhoras e senhores, que o que eu vos falo neste canal, que os adventistas querem te engordar, não é uma coisa da boca para fora, ou uma coisa que eu ouvi, estou repetindo como um papagaio. Não, está aí. Esse aí é o tal de Ezequiel, o apologista proscrito, ou refugado da seita adventista, dizendo o que realmente ela pensa dos demais evangélicos, que é tudo Babilônia. Agora, nós vimos ali que o Leandro Quadros, explica, ele e o Ivan Saraiva, explica por que eles chamam de irmãos. quer dizer, você chama o ateu de irmão, o espírita de irmão, num sentido genérico. Essa é a ideia. Sentido abrangente. Porque, de certa maneira, todos somos filhos de Adão e Eva. Então, de algum jeito, somos irmãos. Agora, eles não estavam dizendo que são irmãos em Cristo, ou que são irmãos de fé. São irmãos de criação. João 8, 44, o Senhor Jesus chama os religiosos do seu tempo de filhos do diabo. Em João 1, 12, ele fala que todo aquele que recebeu Jesus como salvador, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quem que é filho de Deus? Quem aceita a fé. Ora, nós sabemos que espíritas não acreditam na graça. Eles acreditam, o Allan Kardec deixou isso explícito, está até no túmulo dele, que a salvação é pelas obras. Os ateus, de forma nenhuma, não creem em nada. Então, como é que são irmãos? Então, de novo, é de forma genérica, pra quê? Pra se aproximar. De que jeito? De jeito inescrupuloso. Tá entendendo? De um jeito que não é honesto. Eles não vão diante das pessoas com sinceridade, eles vêm com engodo. É o lobo mau vestido de vovozinha. Acorda aí, meu irmão. E pra não ficar nas minhas palavras, ou só nas palavras desses caras, eu de novo leio Ellen G. White. Tá na tela do vídeo aí. Vi o estado de todas as diferentes igrejas desde que o segundo anjo proclamou sua queda. Elas se tornaram mais e mais corruptas. satanás tomou plena posse de todas as igrejas como corpo. As igrejas foram deixadas como foram os judeus e elas foram se enchendo de toda ave imunda e detestável. Vi grande iniquidade e vileza nas igrejas. Apesar de professar ser cristãs ou suas confissões, suas orações e suas exortações são uma abominação aos olhos de Deus. Disse o anjo, Deus não se apresentará em suas assembleias. O egoísmo, a fraude e o engano são praticados por eles sem reprovação da consciência. Tá aí a fonte de onde Ellen G. White fala esses impropérios das nossas igrejas. Olha bem o que ela fala das nossas igrejas. Tá? Você que é batista, assembleano, metodista, presbiteriano, seja qual for a denominação evangélica. É isso que Ellen White pensa de você. Ela continua dizendo Vi erguer os olhos para o trono e orar. Pai, dá-nos o teu espírito. Satanás inspirava-lhes uma influência má. De novo, Ellen White está insinuando que quando as igrejas pedem o Espírito Santo, Deus dá a elas uma influência negativa. O próprio Senhor Jesus disse E qual o Pai de entre vós que se o Filho lhe pedir o pão lhe dará uma pedra ou também se lhe pedir um peixe lhe dará por peixe uma serpente? Assim também o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Mas para Ellen White o Pai do Céu está dando a serpente nas igrejas evangélicas. Ela continua As igrejas nominais estão cheias de fornicação e adultério. Crime e assassinato o resultado de seu fundamento de paixões e lascívias. Mas estas coisas são mantidas encobertas. São as nossas igrejas que encobrem adultérios, lascívias, crimes. São as nossas igrejas. As nossas. Dá uma pesquisada aí. Procura aí sobre alguns desses nomes que eu coloquei aí na tela. Procura. Mais uma para terminar. Se ele, Deus, está conosco, não pode estar com as igrejas populares em nenhum aspecto, já que elas rejeitaram a mensagem do advento de 1844. Congratulam-se entre si diante das aparências enganosas e de uma prosperidade que não existe de fato. a mão de Deus não pode direcionar dois movimentos de natureza tão antagônicas. Então aí, olha o que o adventismo está declarando sobre as demais igrejas. Olha a posição de Ellen White, dos patriarcas, porque isso aqui foi redigido, o livro que está essa compilação de escritos, de cartas, de obras da Igreja Adventista e de Ellen G. White pelo reverendo Conright. Ele viveu na época de Ellen White. Então, é isso que eles pensam de nós. É isso que eles imaginam de nós. Que somos filhos das trevas. E por que eles nos chamam de irmãos? Chamam de irmãos do mesmo jeito que chamam os ateus, os espíritas, os católicos e etc. E o que me deixa mais nervoso com isso tudo, mais indignado com isso tudo, é que os evangélicos continuam caindo nessa conversa fiada. É impressionante. Põe aí na tela o livreto Estudando Juntos para evangelizar batista, presbiteriano, metodista, pentecostal e etc. Aí tem espírita, católico, macumbeiro e etc. Eu pergunto para você, até quando nós não vamos abrir os olhos para ver qual é a jogada desses caras. Eu não ligo de fazer proselitismo. Proselitismo, gente, uma religião tem liberdade de ir para outra, de transitar. Se alguém chegar no membro da minha igreja e convencer que a minha igreja está menos certa do que a dele, levá-lo, é um direito dele. Fui eu que não discipulei direito. Agora, o que esses indivíduos fazem? Eles contam com a nossa ignorância. Está na hora de nós, evangélicos, acordarmos e despertarmos para a verdade e não nos deixarmos iludir com esse engodo. Nós precisamos alertar nossas ovelhas do perigo que existe no meio do povo. É veneno na panela que está sendo dissimulado no meio dos irmãos. O pessoal ouve os hinos lá da seita, assiste o programa de TV, programa de rádio, acabam aceitando estudos e quando vêm são engolidos pelo engodo e pela mentira. Então, assim, eu fico muito chateado de ver como é que nós somos ingênuos, como os nossos líderes são tapados, são oblíquos, são inapropriados diante da colocação sectária para pescarnos. porque é uma tática que não é correta, não é sincero, não é honesta, não é transparente, eles estão assumindo o que vem com o engodo e a gente acaba aceitando do mesmo jeito. Então, está aqui o meu desabafo, espero que você possa acordar e não aceitar ser engolido pelas mentiras engodeiras das seitas, não é só adventismo, tem testemunho de Jeová, morm, espírito, catolicismo, mormonismo e etc. Não interessa de onde vem. O importante é nós não nos deixarmos seduzir por engodos desse nível. Nós precisamos acordar para a verdade e para o evangelho de Cristo e não nos deixar enganar, porque o diabo se transfiguraria em ministro de luz para tentar iludir os filhos de Deus. Que o Espírito Santo possa falar melhor no teu coração. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Amém. Amém.